Música Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac E estamos de volta para mais um vídeo De Lenda de Redstone 1.2 Hoje, como prometido Vamos explorar, se calhar, o interior de uma caverna Ver o que é que é lá, ver os novos minérios Ver os novos animais, criaturas que possam haver lá nas cabes Acho que vai ser divertido Vamos levar connosco Se calhar vamos levar um bocadinho mais de madeira Eu tinha aqui algumas coisas preparadas Mas se calhar vou ter que ir buscar um bocadinho mais de madeira Estão a ver aqui uma data de monstros Estão a ver aqui uma data de monstros Isto quer-me parecer que há aqui uma caverna Aqui algures Portanto Aliás, eu até já consigo ouvir qualquer coisinha Mas é isso, antes de entrar aqui Eu vou ter que Arranjar alguma madeira Queria só ver se descobria Olha, aqui está ela Ok Já temos aqui a entrada para a nossa cavezinha Vamos só buscar aqui um bocadinho de madeira E preparar aqui um bocadinho de se calhar mais de comida E volto já Ops, eu estava aqui A... Digamos a arranjar comida E madeira E sem querer cliquei numa cabra Com a maçã E ele deu uma oportunidade de escolher o nosso nome Para o nosso novo animal de estimação Portanto, temos oficialmente O nosso primeiro animal de estimação Que é uma cabrinha Não sei o que é que lhe vamos chamar Agora tenho que pensar um bocadinho nisto Vai-se chamar A Despacita Não sei se isso faz algum sentido Mas... Pronto, já temos a Despacita Ai, ai Estava só aqui na descontra Aqui a tentar arranjar um bocadinho de comida Deixa-me cá ver Não deu comida Ai, ai, ai Pronto, vamos mas é para a caverninha Olha Vai lá, se eu fosse Ok, vamos a isto Antes de mais Queria só pôr um dos muitos chapéus Que eu entretanto já consegui Estão a ver aqui Ao carregar na tecla H Eu consigo Ver aqui o... Os chapéus que eu já descobri Olha, vejam só este Fone Finger Oh yeah Minor Head Olha Minor Head Por acaso parece-me apropriado Já agora vamos só ver todos os que eu tenho Building Helmet Ok, vamos pôr o Minor Head Parece-me apropriado para o que nós vamos fazer agora Colorizer Ah Red and Color Aham, está fixe Ok Vamos deixá-lo Deixa-me cá ver Verdinho E... Está bom, done Vamos só dar uma vistinha de olhos ao nosso novo chapéu Fixe E vamos entrar Na nossa caverna nova Eu já estive a dar aqui uma vista de olhos porque Eu acabei por entrar para outro sítio na caverna Isto tem várias entradas pelos vistos Olá, o que é isto? Dance Iron Ore Ah, dropa mais Dropa logo 3 Ou mais Fixe, fixe Não conhecia Por acaso esqueci-me de ver de que modo era Vocês conseguem ver que em cima Aparece assim bastante informação sobre o bloco que estamos a minar É um bocadinho de informação a mais, se calhar Eventualmente Vou querer desativar isso Pronto, mas eu sei que esta mina Tinha aqui mais Mais qualquer coisa Anda cá Oh Vamos ter que Desviar dele Até agora ainda não vimos Nenhum Nenhum mob assim Novo Conhecido Ou melhor, desconhecido Conhecido já vimos bastantes Mas já começamos a ver aqui outras coisinhas Copper Air Push Taste like metal Isto faz o que? Não faz nada? Se calhar não tenho interesse Ou tenho Vamos ver se isto dá para fazer alguma coisa Será que pode ser usado como Enchantment Ou então para fazer copper Não sei o que Tinha cá a ver Pois não dá assim para muita coisa Para já não quero isto Isto aqui Quarto Applied Energistics Também não Não me preocupar Muito com isso Se calhar Eu para já quero iron Porque eu sei que vai ser valioso Em qualquer modo Quase todos os modos Olha Tinnor Também quero Uranium Também quero Mas não sei se Sou capaz de precisar De uma nova picareta Sou capaz de precisar De uma nova picareta De iron Ou assim Pois eu tinha razão Isto tem que ser com Com picareta De Olha Olha Mine copper Tin Oriuranium Uranium Já consegui as 3 principais Pelos vistos Quer dizer Não sei Ia dizer 3 principais minérios Mas não sei se é Vamos continuar Aqui adentro A ver se encontramos Mais urânio Que a pessoa sabe Que vai ser útil Quero é chegar Oh Olha A nossa primeira criatura Estranha Um rato Mas acaba aqui Dammit Ah Eu não trouxe cama Não faz mal Ah ok Ele já Eles vão dormir Não Eu não posso dormir Agora não me dá Jeito de dormir Portanto Agradecia que eles Dormissem Vamos voltar Aqui claramente Não há nada Mas eu sei Que esta caverna Acho eu Ainda tinha mais Qualquer coisa Aqui algures Ou isto foi De onde nós Vimos Se calhar Olha uma aranha Olha foi o Foi Foi o esqueleto Que nós já Será que eu já tinha visto esta parte Se calhar não Se calhar não Então eu sei que ainda há Uma zona Eu sei que há uma zona Em que nós temos Mais espaço para explorar Olha Apatite Espera aí Eu acho que Apatite já tinha passado Para Apatite Forestry Olha mais um mod Que eu não conheço Forestry Vamos levar isto tudo O bom do minimapa É que a pessoa Consegue ver logo Onde é que os mobs estão Portanto Facilmente conseguimos Descer Até um nível Onde há novas coisinhas E novos mobs E novos Minérios Como Estes aqui Já temos aqui Le Leidor Led Acho que é É led Exato Dei um skull Ora Faz nossas tochazinhas E já temos Porcaria há mais No inventário Portanto Vamos ter que fazer Assim 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 Será que dá para fazer Blocos de Apatite? Não Ok Dammit Ok Marble Não 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 Hum Shape Crafting Ah Dá para fazer Blocos de Apatite Fixo Temos que fazer Blocos de Apatite Para Para guardar Aqui alguns Espacinhos Se não Estamos tramadinhos Ok Ok Exato Assim Ai 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 Temos que fugir Temos que fugir Ele que vem até connosco Ok Tu também vais sair Tu 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 também podes sair Tu também podes sair Tu também podes sair Tu também Tu também Ok Fixo Vamos andando Vamos andando O que é que é isto? Hello Valorite Temos que levar Temos que levar Temos que levar Tudo o que for Assim Agora aqui deste nível Temos que Temos que levar Pode ser valioso A pessoa não sabe Eu não sei de certeza Olha estes também parecem valiosos Oi Find charge quartz Olha Um achievement Logo Pau Anda cá Escoleto Anda cá Ok Já está Temos que começar a fazer Armas cada vez mais poderosas Estes Estes bustos aqui Eu acho que vou ignorar Para já Aquilo é o que? Lapis Lazuli Vamos ali mais tin Aqui silver Olha Ainda não temos silver Não há mais silver Não Vamos descer Vamos descer O que quero é ser Nas mais bonitas Um bocadinho Ai 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 Epá Isto está Está complicado Está complicadinho Espera aí Vamos ter que nos organizar Aqui um bocadinho Aqui um Um colega Do servidor Freitas Vem me dar Uma coisa especial Chama-se É um anti Exato Meteor shield Acho que é para Pôr em cima da minha casa Ou algo assim E para proteger De chuvas de meteoros Que acho que possam acontecer Ai Mete no teto Acho que se calhar É para meter no teto Da minha casa Ou não é preciso Se calhar nem é preciso Ser no teto Mas eles lá sabem Pelo gistos Ok 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 Fixo Já está Agora Vamos continuar Aqui o nosso percurso Eu estava aqui A aquecer um bocadinho De ferro Para 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 melhorar Aqui um bocadinho A minha armadura Que isto cobre É fraquinho Isto cobre é fraquinho Não Não dá muita coisinha Este rato Realmente já está Nas últimas Tem que Tem que me dar de rato Vamos só fazer também Uma espadinha Porque a Dairon É melhor que a de cobre Portanto Tu também vais Ao lixo E Ok Estamos bem Vamos avançar Para baixo Deixa só ver Como é que isto está Let's go A ver se não morremos Para não perder Todas estas coisinhas boas Realmente Não me apetecia Perder isto tudo Certos os quartos Também Acho que isto é capaz De ser importante Tinto também Eu depois Obviamente Muitas destas coisas Vou ter que minar Offline Offline Off camera Temos aqui Um companheiro slime Também Já vimos O nosso primeiro slime Agora os outros Não 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 Mates os slimes Please Não Mates os Ok Fijo Os outros podem Viver Os pequenitos O outro é que Acho que me fazia Dano Portanto Não Não dava muito Jeitinho Deixa cá ver Aqui Já não há nada Vamos salvar Urânio Um bocadinho Dairon. Olá. Olha o Silver. Silver Games. Saudades do Silver Games XX. Vamos avançar. O que é isto? Mais Silver. Mais Silver Games. Mais LED. E depois vai ser tudo muito útil. Eu quero é ver o que é que está ainda mais abaixo. Nós neste momento estamos no Y23. Podemos ir ainda um bocadinho mais baixo, acho eu. Podemos ir ainda um bocadinho mais baixo. Ok. Era isto que eu queria. Só para ter aqui algum carvão de fácil acesso. Estou a ver qualquer coisa. Olha o ouro. Será que temos ali diamante? Não. Acho que temos aqui. Ou não. Ah temos ali diamante sim senhor. A ver se não perdemos. Yes. E o ouro também aqui. Ok. Vamos arranjar estas coisinhas. Todas. Oi. Meteorite ora. Ok. Vamos só tratar disto primeiro. Ok. Já me estás a irritar um bocadinho. Desculpa lá. Desculpa lá. Mas. Não dá mais. Ok. Meteorite. O que é isto? Not of this world. Olha olha. Meteor chip. Isto serve para quê? Meteor chip. Deixa cá ver. Protected land tester. Olha. Ingotes também. E os ingotes. Dá para quê? Os ingotes. Dá para fazer. Olá. 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 Estou a gostar. Estou a gostar disto. Estou a gostar disto. Acho que prefiro estas. 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 Estas horas do que. Do que iron. Ah. Por acaso. Já me deram. Já me deram. Já me deram. Uma coisinha. Portanto. Já estou fixe. Nem sei como é que se faz este Meteor Shield. Mas. Como já temos. Também não. Não tem mal. Oi. Olá. Oh my god. Ok. Vamos. Isto. Este mod. Há aqui um mod qualquer que tem ghost creepers. Portanto. Também temos que ter atenção a este. Vamos. Mas é ali ver o diamante. E se calhar terminar por aqui este episódio. Assim que conseguirmos. O diamante. Deixa eu ver se não somos aqui surpreendidos. Eu depois mino tudo o que está aqui à volta. Não me apetecia nada a morrer com estas coisinhas todas. Ok. 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 Com calma. Com calma. Com calma. Com calma. Não podemos. Não nos podemos precipitar. Ok. Não nos podemos precipitar. O nosso objetivo agora é chegar àquele diamante. Ok. Isto. Chaminho macho. Muito cuidadinho. Isto aqui é diamante. Não. Pois. Isto também. Realmente parecia-me silver. Já agora levamos aqui todo o urânio que encontrarmos. Olha. Aqui mais um chapéuzinho aqui para o G. Blue Tears. O modo dos meteores é bem interessante. Olha. É bem verdade. É bem verdade. O modo dos meteores é bem interessante. Pelo menos daquelas coisas que eu estive a ver. Depois de ver aquelas receitas realmente. Bem me parece qualquer coisinha. Não tenho espaço no inventário. Não tenho espaço no inventário. E já tenho. Olha aqui. Dance Diamond Door. Vamos ver quanto é que isto não dá. Se tivéssemos fortes, não é que era? Se tivéssemos aqui um bocadinho de fortes, não é que era? Oh, não, 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 não. Quer dizer, assim até é bom porque não há risco de... Ok. Já estou um bocadinho... Estou a ficar um bocadinho preocupado com tanto creeper aqui à minha volta. Bem, conseguimos. No meio disto tudo... Deixa cá ver... Dez diamantes. Ok. Está fixe. Vamos chegar por aqui. Eu vou minar o resto off camera. Temos aqui uma mini aventurazinha. Espero que tenham gostado. Depois, quando chegar a casa, vamos ver o que é que vamos fazer com esta coisinha toda. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem super, super, super bem. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.